Olá galera, estamos aqui de volta na nossa Liga Master, no Dudu Caraca UFC E vamos aqui para a partida contra o Porto, na Copa, Copa de Jogo de Volta A gente perdeu de 1 a 0 no nosso estádio, e uma coisa que eu vou fazer aqui é mudar o estádio Porque eu não estou gostando desse estádio, galera Vamos aqui ver os melhores estádios, um estádio que nosso jogo fica um pouco melhor Eu acho que tem uns estádios aqui que é bom, o jogo fica mais rápido Vamos aqui, eu gosto de jogar nesse estádio aqui também O jogo fica um pouco aqui no Parque dos Príncipes Esse daqui eu gosto de jogar nesse estádio aqui Mas só lembrando que aqui a partida de volta contra o Porto vai ser na casa deles Vamos dar aqui uma moldadinha Vamos lá Vamos aqui para as partidas de volta da Copa A gente perdeu de 1 a 0, eu estou pensando que era mata-mata, mas não é mata-mata Tem um jogo de volta, então vamos, se a gente ganhar de 1 a 0 Provavelmente iremos para a prorogação pênaltis Se a gente ganhar com dois gols diferentes, a gente passa Porque for 1 a 0 lá, eu acho Eu acho que é saldo de gol Ou, é Não é saldo de gol, é vitória mesmo Empate é o Porto passa A gente só pode pensar em passar se a gente conseguir vencer o jogo E temos aqui nossa primeira chance com Everton Gol Everton Só Everton que faz gol, cara O segundo gol, o segundo gol de Everton No contra-ataque no início da partida Veja aí o replay Que enfiada de bola do Zidane Agora sim foi gol Olha aí Não foi o Zidane, foi o D'Alessandro, eu acho D'Alessandro, né Que deu essa enfiada de bola aí Sensacional, galera 1 a 0 E vamos Agora eu vou ficar assim Não sei se eu recuo o meu time, né Já temos aqui o placar que interessa Ou a gente continuar jogando da mesma forma Se a gente tomar o gol, aí começa tudo de novo Acorremos isso de não passar Mas vamos continuar assim, né Não vamos recuar agora, não Tá muito cedo Vamos jogar o jogo Se a gente fizer um segundo golzinho aí, né Quiçá a gente dar uma recuada básica Olha, meu time tá jogando bem, cara, agora Ó, um cruzamento aí A chance Olha o Vanderbate Olha aí, que chance A gente vai jogar assim Eu não gosto não Olha aí, o Zidane Pegou Chutou em cima da zaga Eu não gosto de jogar esquema 4-4-2 Eu gosto de jogar 4-3-3 Se eu 4-3-3, às vezes eu coloco 5 atacantes Vamos jogar para frente E para cima Isso, não deixa o cara cruzar não 1x0, né Vamos ver com a posse de bola O time parece que tá um pouco mais esperto agora, cara Olha aí, cara Essa metida de bola Parece que faltou força, cara Foi um toque O time tá jogando bem Aperta aí, aperta aí Vamos dar bola, vamos dar bola Isso, Zidane Acabou aqui o primeiro tempo, galera Vamos ganhar de 1x0 Só lembrando que a gente perdeu em casa Primeiro jogo Então provavelmente é o golaço aí do Everton Um passo de exaleção sensacional Estamos indo para a prorrogação No instante aí, como vocês vão ver agora Eu dei 3 chutes, não vou É, milagre, né Primeira vez, 100% de aproveitamento no chute E o posto não deu nenhum chute Mas vocês lembram que na partida contra eles Em casa Eles deram um chute e deram um gol E eu sei chute nenhum No gol Vamos lá Quem sabe nós fazemos aqui o segundo gol E vamos passar Falta, olha aí Uma falta perigosa Zidane Vou arriscar aqui no meio do gol Quem sabe Não vou ter arriscado Olha aí o Everton de novo Pegou na ponta Bateu um gol O Everton é o dono do jogo O Everton é o dono do jogo 2x0 Agora cresce as nossas expectativas Que a gente pode passar Eu acho que se for saldo de gol A gente tem que tomar no mínimo Muitos gols Vamos tentar não levar gol Sem recuar o time Porque as vezes acontecem Porque as vezes acontecem Umas coisas inacreditáveis Isso Ataco 1 aqui Segundo tempo Olha aí o Zidane Vai meu filho Foi falta Não marcou Olha aí Ainda foi Lateral pra eles Começa aqui os bug Agora aqui Olha os bug Os bug Segura essa bola Segura essa bola Segura essa bola Deve ver aqui o gol A gente ainda está na vantagem No saldo de gol Visando o Lopes É o nosso carrasco Na outra partida Também ele fez o gol O goleiro deu uma vacilada Defendeu Mas no rebote Levou o gol É galera Pressão agora do Porto Pressão do Porto agora Pressão do Porto Vamos ver Se a gente Suposta essa pressão E vai em busca De mais um gol Então a gente Não pode errar gol Não pode errar gol Se a gente errar gol Empata E provavelmente Nós vamos eliminar Porque ninguém venceu Eles venceu no primeiro jogo E lá vem eles de novo Tira daí Tira daí Tira daí Isso Vai Passa a bola É o Iranol Ivarov Nosso goleiro Não é o titular Cara Esse goleiro Não é bom Não sei porque Que eles escolhem Esse goleiro No fim Não brinque aí não Ninguém pode errar gol Não Cara É a hora que ninguém Pode errar gol É essa Mas parece que Que eles acordaram Agora 70 minutos 70 minutos Eu não consigo mais Pegar na bola Eles estão apertando Sai goleiro Isso Não encaixa Vamos perder aqui Passar um pouquinho De tempo Isso goleiro Vai Isso Vamos ver Que ganha do porto Na casa do porto Estamos passando Não podemos levar gol Não podemos levar gol Agora eles estão tocando E parece que Acordaram para o jogo Ordaz Contra-ataque Isso Vai Vai Gasta o tempo Gasta o tempo Bandevarte Tocou Gastando tempo aqui Não marcou falta Olha aí Lá Para dentro do gol Vai Vai Acabou Acabou E o Dudu Caraca FC Passa Para Para a outra fase Da copa da liga Perdemos o primeiro jogo Em casa galera Mas agora Nós Nos superamos Ganhamos de 2 a 1 Na casa do porto Olha aí Os melhores momentos É isso aí galera Vamos voltar Para o menu da liga Olha aí Não sei Eles fazem uma mágica Nela Que no confronto final Fica 4 a 3 Sendo que Só aconteceu 2 gols No meu time E 2 do porto Vamos lá Voltar para a liga Com certeza Quem foi o melhor Em campo Foi o Everton Vamos voltar E iremos Salvar Galera E agora Nós conseguimos A nossa primeira vitória No Contexto geral Nossa primeira vitória Na liga E agora Mais em compensação Na liga Gente Nós estamos Em último Eu acho Provavelmente Nós estaremos Em último Vamos ver Vamos aqui Ver a nossa classificação Não Estamos em penúltima Ainda Com 4 pontos 4 pontos Galera 4 pontos A diferença Está grande E nós vamos Pegar o Monster City Que está em primeiro Galera Vamos aqui Pegar o Monster City Que está em primeiro Vamos ver Aqui Nosso time Está um pouco Cansado Mas vamos Aqui para Mais uma Partida É isso Aí Vamos para Mais uma Partida Vamos Ah Foi falta De que Vamos Em busca De nossa Primeira Vitória Vitória Na liga Porque a copa Acabemos De vencer Tira Daí Vai goleirão Vai goleirão Indicou Essa chance Aí Goleiro Não entendi O que eu queria fazer Ali mesmo Parece que o time Agora está um pouco Melhor Galera Está um pouco Mais solto Com o passar Do tempo Parece que ele Desenvolve Um pouco Mais As suas Habilidades E também Acho que Esse esquema Que eu coloquei Aqui Um esquema Meio Está impedido Mais aberto Deixou O jogo Mais fluido Que estava Muito fechado Estava muito fechado O esquema E também Eu estava jogando Com dois laterais Direitos Coloquei agora Os laterais Na posição Certa E Everton E Everton Nossa Grande Contratação E vai Vem ele Vai Vem ele Vai Vem ele Vai Vem ele Mais um Dele Everton Primeira vez Que a gente Consegue Abrir o Placa Um para o Do Caraca FC Zero Para o Manchester City Será que a gente Vai conseguir Essa vitória Galera Muito comemorado Pelos jogadores E é a última Partida Do primeiro Turno Da Da liga Olha aí Contra tudo E contra todos O segundo Defendeu E no rebote É isso aí Galera Vamos Começando A nossa Arrancada Rumo A série A Vamos lá 20 minutos Do primeiro Tempo 1x0 Primeira vez Que a gente Abre o Placar Já é Muita Coisa O time Está Melhorando O time Está Melhorando Não Deixa ele Girar Não Não Deixa ele Girar Não Isso Pressiona Everton É o grande Destaque Nosso time Olha aí Olha aí Olha aí O lateral Apoiando Olha aí O pramendaria Esse jogo Está sendo fora De casa Pode ser Arrancada Já conseguimos A nossa Primeira Vitória Fora de casa Contra o Porto Na copa E agora Está sendo Nossa Primeira Vitória Fora de casa Contra o Líder Da competição Vamos Menem para o Intervalo Vencendo Vamos para o Intervalo Vencendo Olha aí Everton O melhor Da equipe No momento Tocou Dudu Vintou Tocou Para Park Xiong Lateral Lateral Galera Está nos Acréscimos Do primeiro Tempo Park Xiong Escanteio Escanteio Quem sabe Agora Segundo Segundo Para matar O jogo Segundo Segundo Olha aí Da Alessandro Pegou De longe Bom chute Mas o goleiro Encaixou Acabou Aqui O primeiro Tempo Galera Estamos Vencendo Primeira Vez Que a gente Sai Vencendo Para o Intervalo 1x0 Três Chutes Três No gol Vamos ter Se deu Um chute Nenhum Não foi No gol Vamos Aqui Segundo Tempo Continuar Nessa Mesma Pegada Olha o Artilheiro Olha o Artilheiro Olha o Artilheiro Tirou Dali Dodô Escanteio Quem sabe O segundo Gol Agora O segundo Gol Vamos lá Vamos lá Tá impedido Isso Impedido Facilei Nesse toque Mas vamos tentar Retomar a posse De bola Olha o Contra-ataque 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 Rápido Vandevarte Abriu na ponta Park Xiong Tocou Errado Mas retomemos Com Zidane Adiantou Demais O jogo Agora fica Corrido Olha Everton O grande Artilheiro Do nosso Time Sai Fintando Todo mundo Partiu Pra dentro Da área Vai fazer O cruzamento Olha o Do caraco Ele disputou A bola Vandevarte Com ela Dominada Deu uma Finta Falta Machucou 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 O Vandevarte Vamos lá Vamos lá Falta aqui Falta aqui Pra Nosso Combater Com Zidane Lança Para dentro Da área Ver se Alguém Chega De cabeça Olha o Dudu Caraco Gol Dele O primeiro Gol dele Na liga Dudu Caraco De cabeça Nas suas Características Olha aí Lançamento Do Zidane Na falta Ele no meio Da área Comemora Comemora A torcida Olha só O replay Gol Dudu Caraco É Cadera Parece que A maré Virou Mesmo Estamos Ganhando De 2 A 0 Do Monster City Na casa Deles Eles Eram Então Líder Do Campeonato Vamos lá Vamos lá Goleiro Isso Zamenhof Já estava Impedido Estava Impedido 2 a 0 Vamos em busca De mais gols Para a gente Ficar com Bom saldo Vamos em busca Enquanto tiver chance A gente vai em busca Da série A Olha aí O time Toca bem Agora Com 2 a 0 No placar Impedimento Está impedido Voltando Impedido 2 a 0 Em cima Do Monster City Na casa Do Monster City O atual Líder Da competição Vamos Ganhando Nossa Grande Primeira Vitória E que Vitória E que Vitória E o time Quer mais Bem Melhorando Nos últimos Jogos Está impedido Está impedido Saiu Não estava impedido Não Goleirão Valeu goleirão Deu um contra-ataque Rápido Aqui Olha o contra-ataque Do time O Dudu Caraca No ataque Tira a zaga Vai fazendo Vai fazendo Uma bela Partida O time Pode acabar Agora Vai Juiz Acaba Acabou Grande Vitória Do Dudu Caraca UFC Primeira Vitória Na competição Fora de casa Contra o atual Líder Vamos subir Um pouco Na tabela Né galera Primeiro gol De Dudu Caraca Quem foi o melhor Da partida Dodo Quatro chutes No gol Quatro Finalizações Quatro No gol Vamos aqui Para o menu Né Salvar Temos aqui Problemas Estamos com Problemas Financeiras Olha aqui Nós estamos No rank Estamos ainda No pior time Do mundo E estamos Continuamos Na sétima Colocação Mas já estamos Com sete pontos Já estamos Chegando Perto Dos primeiros Colocados Galera É isso aí Acabou aqui A primeira O turno Vamos agora Acho que É Nós Iremos Estamos Nas Nas Negociações Acho que A gente Não pode Fazer Grandes Negociações Vamos tentar Vender Aqui Alguns Times Alguns Jogadores Que a gente Não está Aproveitando Muito A gente Tem Muitos Atacantes Aqui Vamos Vamos Vender Alguns Atacantes Aqui Ver se A máquina Quer Temos Muitos Atacantes Para A gente Ganhar Uma Grana Oferecer Aqui Alguns Oferecer A gente Tem Outro Goleiro A gente A gente Está Com Três Goleiros Deixa eu Ver Qual Melhor Acho Que Aquele Lá É Melhor Vamos Oferecer Esse Vamos Oferecer Alguns Atacantes Aqui Galera Tá 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 bom, vamos ver o que é a máquina Disney, vamos oferecer pra ver se a gente consegue grana, porque senão pode entrar Game Over e bom que quiser o jogador aqui galera, vamos ver aqui, tô com problema financeiro né, como eu disse, vamos ver aqui os caras quiseram nossos jogadores, quer nos ajudar aqui ó, o ranço, ranço, quem quer o ranço é o Palermo, Palermo que é empréstimo, eu não quero empréstimo, eu quero vender, e o Torindo, Torino, o Torino, eu vou vender aqui pro Torino, vou vender o ranço pro Torino, o Lothar, o Betis quer, e o Mônaco, e o Sevilha, eu vou vender pra quem dá mais dinheiro né galera, porque eu vou vender pro Betis, tá dando mais dinheiro aqui, o Hordaz, tem gente que quer empréstimo, quer empréstimo, eu vou emprestar, eu acho que com esse dinheiro galera, a gente já tá, já dá uma boa melhorada da nossa grana, vamos lá, tomara né, sucesso, é isso aí, acho que a gente já tá no, retornou aqui, acho que foi a contusão, então, ó, a gente já, já dá pra, uma boa melhorada na negociação, e vamos aqui, oferecer mais alguns galera, espinas, vamos oferecer mais alguns aqui, a gente também não pode ficar com pouco jogador né, castolo não, a gente não pode ficar com pouco jogador também, mas a gente tem que ficar, com um dinheiro que não, não de game over né, não de game over, vamos lá ver se a máquina quer né, mais alguns jogadores, acho que por enquanto a gente não vai conseguir comprar ninguém, e vamos aqui, acho que agora vai dar uma boa melhorada na nossa grana, o Logan, quem que é o Logan? o Sporting, vamos vender, Bouchet, o Sevilha que é empréstimo, vamos vender, Folk, Palermo e o, olha esse aqui, Palermo, Constantini e Torino, vamos ver o que tá oferecendo mais dinheiro, é o Torino, então vai pro Torino, e, tem o Lieberman, aqui o Atlético de Madrid, o Feyenoord, vamos para o Feyenoord, tá oferecendo mais, o Streamer, o Monaco, o Sport, o Monaco, tá oferecendo mais, então vamos, é isso aí galera, vendemos uma boa parte do nosso elenco, pra conseguir dinheiro pra gente não dar game over, e ganhamos aí uma boa grana, é isso aí, e vamos aqui começar o segundo turno do campeonato, por tá em primeiro aí, melhoremos nossos fundos aí, 24.468, e salário 11.314, vamos dar uma salvada aqui galera, e vamos ficando por aqui, e até a próxima, próxima partida, próximo vídeo, iremos continuar aqui numa Liga Master contra o Porto, é isso aí, vemos bem, Arredes, vamos lá. Tchau, gente, e aí tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto